Evil Within 2 é praticamente um Dark Souls do Survivor... Eu não consigo, eu não consigo... Para, para, olha, para, parem com isso. O gênero Survivor Horror é um dos meus preferidos. Sweet Home e Alone in the Dark lá atrás foram com certeza os pioneiros desse mercado. Mas foi só com Resident Evil 1, criação de Shinji Mikami, Shinji Mikomi, que o mundo deu voltas. A franquia Resident Evil os tornou popular e evoluiu o gênero a um novo patamar. Com jogos e mais jogos copiando a ideia básica dele para um jogo de terror dar certo. Até que isso aconteceu. Então, tudo bem, Dead Space estava aí para suprir minha necessidade pelo Survivor Horror. E também tivemos, neste ano, essa maravilha de volta. E um pouco antes disso, Shinji Mikomi e voltou. Criou a Tango Gameworks, foi apadrinhado pela Bethesda e lançou Evil Within. Que é um jogo... Mais ou menos. Calma. Em Evil Within 2, a coisa muda. Eu já expliquei lá atrás, em um vídeo sério sobre a psicologia de jogos de terror, que a grácia e a emoção desses games são fazer uma mistura entre imersão, susto, mortes impactantes e que causem prejuízo real ao personagem. Mas, principalmente, o que mais atrai o público geral é a busca pelo desconhecido. The Evil Within 2 tem várias dessas garantias citadas no vídeo de psicologia, durante todo o seu gameplay. O que me fez gostar bastante do jogo. Eu sei que Shinji Mikomi já foi mais ousadia e alegria para criar seus jogos. Porém... Em Evil Within 2, ele manteve um pouco da estrutura base do primeiro game da série. O que talvez não seja tão ruim. Muitos desses jogos de terror que contém monstros ou assombrações como ameaças, logo após as apresentarem, contam com uma cena explicando quem são, por quê, como matam as pessoas e como devemos destruí-las. Os bons jogos de terror não fazem isso. Deixam tudo na mente do jogador em como e por que isso está acontecendo. Sim, eu coloquei Dark Souls aqui. Não é terror, mas você entendeu a ligação, né? Essa sensação descoberta gera medo de seguir adiante e de tomar aquele cagaço em cada canto escuro. The Evil Within 2 brinca muito com esses momentos, pois quando somos largados no mundo do jogo, nada é muito explicado ou entendido. São monstros que, provavelmente, com alguns tiros, ok, você irá matar. Como esses zumbis padrões de jogo. Mas o detalhe é que você não tem tanta munição. A falta de munição faz, então, o jogador se preocupar em poupar mais e prosseguir com o maior cautela possível. E cautela mesmo, porque essas desgraças te matam muito rápido. E essas criaturas são todas nojentas. Claro, poderíamos ter mais delas em diversas criações do design, eu sei. Mas, tipo, sei lá. Na metade do jogo, esses zumbis, por exemplo, mudam de forma. E eles pegam fogo. E agora? Como? 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 Temos também uma espécie de leakers, que são rápidos, chatos e... Ai, então, você se depara com isso. Ou com isso, puta merda, olha isso. Se isso não te dá medo, parabéns, machão. Agora vai, se joga. Vai dizer que um corpo cheio de cabeças de ex-namoradas suas te perseguindo em todo canto não te dá medo. Eu sei, eu preciso fazer terapia. Em certas partes do jogo, lidamos com o fantasma de uma mulher que aparentemente suga sua alma se você deixar ela te ver. E ela é imortal. Fora ela, vários cenários do jogo fazem nos questionarmos se isso tudo é real ou se são apenas alucinações da cabeça de Sebastian. Então você acha que nada vai acontecer. Quando, de repente... Oh, oh, sai daqui, sai daqui, dá! Sebastian Castelhanos, nosso personagem principal. Temos a história, muito mais coesa que aquela coisa do primeiro jogo. Já digo aqui, se você não jogou o primeiro jogo, pode sim se perder com nomes, como Mobius, a corporação maligna por trás de tudo, ou Stan, uma espécie de máquina que faz com que você entre na cabeça das pessoas. Dessa vez, a Mobius Crow é um Stan chamado Union, uma cidadezinha pacata que se torna um inferno ambulante. E é para onde Sebastian vai. Por quê? Por quê? Sebastian Castelhanos, após três anos dos acontecimentos do primeiro jogo, bebe todas em um canto de um bar quando Kidman, sua antiga parceira detetive, entra em contato falando que a fila de Sebastian está viva e faz parte da Union. Não só faz parte, como é a mente da criança que alimenta todo o processo de criação desta cidade. Clichê, mas ela melhora, ainda mais lá pelo final. Ah, você achou também muito complicado? Eu também. Mas tudo vai se explicando conforme o jogo passa. Acredite, a história dá um up muito grande no fim. Você vai terminar o jogo durante umas 20 horas de gameplay. Isso se você procurar buscar todo o canto e explorar toda esquina escura. E olha, eu não sou o maior coletor de relíquias em jogos de mundo aberto. Mas aqui, elas fazem parte da história. Você vai achar mensagens de sobreviventes da Mobius, diários de cidadãos pacatos da Union e o que realmente aconteceu com a cidade e está escondido nesses arquivos. Ah, mas você não liga pra história? Tudo bem, o jogo vai te fazer entrar em cada canto, porque como eu disse lá atrás, quando esse treco aparecer na sua frente, você não vai ter munição e vai se f... Então corre, Malu. Ou melhor, corre não. Explora todo o canto de cada cenário para achar munição, pólvora, pregos, canos, kit sobrevivência e tudo mais. Sim, teremos um modelo de criação de itens no jogo. A cada sala de save room, teremos uma máquina para melhorarmos as nossas armas e criarmos um upgrade das mesmas. São 6 do total, mas com as suas expansões, eu sei lá, conto umas 15. Escopeta, escopeta e cano duplo, pistola, pistola com selecionador, etc. É só assim pra você sobreviver a este pesadelo, melhorando as armas e criando munições. Além disso, nestas salas de save também teremos a possibilidade de aumentarmos nossas habilidades pessoais, como, por exemplo, estamina, vitalidade, furtividade. Nada mais satisfatório nesse game que pegar esses filhos da mãe pela sombra e... Ah, toma! Toma, seu otário! Faca na costela! Habilidades pessoais, criação de armas, história um pouco complexa, já vimos tudo isso antes do primeiro jogo. Então, infelizmente, talvez Evil Within 2 seja mais do mesmo pra você. Mas bem, ele tem várias partes da cidade onde te entrega um minde mundo aberto. São partes específicas onde você poderá entrar em lojas, casas, becos, procurando sobrevivência. E isso é um diferencial muito interessante do primeiro jogo. Teremos várias alucinações constantes do personagem que claramente está sofrendo um Psycho Break. Hã? Hã? Se ligou? Deixa o Shinji Mikami trabalhar. Tudo bem que Resident Evil mudou um gênero, mas Evil Within 2 é só uma continuidade do mesmo. Quem sabe, mais adiante, em um terceiro game da série ou em uma nova franquia, o Shinji me coma de verdade e traga algo realmente inovador. Mas nem por isso, Evil Within 2 é um jogo ruim, ele só não é excelente. E pra ninguém encher meu saco, eu gostei do jogo, mas ele poderia ter sido muito mais. É complicado, com tanta coisa gostosa saindo esse ano, fica muito difícil de se destacar tanto. De qualquer maneira, se você gosta do gênero e está sentindo falta de algo assim, por favor, confia, vai firme e jogue The Evil Within 2. O que você gosta do gênero e está sentindo falta de algo assim, por favor, clique no link da descrição. Se não puder, tudo bem, apenas curta o vídeo, divulgue para a sua turma, inscreva-se para receber todos os vídeos e me siga nas redes sociais.